Meu amor, agora tá sentindo Orgulho, desgosto Orgulho de ter sido o dono da mais cobiçada do todo Sei lá, entre todos te conto, que conto Só peço que Deus me proteja de todos os santos Não quebre o quebranto e não mentire o encanto Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa